Boa notícia para quem mora na Zona Norte. A Secretaria Municipal da Saúde iniciou as obras de melhorias no pronto-socorro municipal Vila Maria Baixa, que em breve será uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Além de melhorias na infraestrutura, o equipamento também contará com sala de raio-x, sala de coleta laboratorial, base do SAMU, entre outros serviços. E 32 novos tablets foram entregues aos conselheiros municipais de saúde e suplentes para que eles possam participar das reuniões virtuais do Conselho. Que tal aproveitar o fim de semana para atualizar a caderneta de vacinação dos pequenos? A campanha de multivacinação segue na capital em conjunto com a vacinação contra a Covid-19. Conheça os imunizantes disponíveis e os locais em funcionamento acessando o nosso site. No último sábado, dia 7, foi realizada a Festa Amor de Pet no Centro Municipal de Adoção, sede da COSAP, Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico. Ao todo, 28 animais ganharam novos lares. Ficou interessado em ter um companheiro de quatro patas? Saiba como adotar no portal da SMS. Música